Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos desse Domingão, grande jogos bem interessante aqui, separei 10 jogos para vocês, 6 jogos eu vou apresentar aqui no YouTube e 4 jogos vocês vão encontrar lá no TikTok, para vocês acessarem o meu TikTok, a conta do TikTok, o link está na descrição, aí vocês conseguem acessar lá e ver os outros palpites, tá bom? Separei 10 jogos aqui bem bacanas para a gente operar nesse Domingão. Vou trazer como vocês me conhecem, média completa de cartões, escanteios e uma análise geral, operações simples e bilhetes personalizados aí para vocês montarem boas operações nesse domingo, fechou? Essa é a minha intenção, que a tropa forre, porém a única coisa que eu peço aí para vocês em forma de retribuição é o like, como vocês conhecem, se inscreva no canal se não for inscrito aí, caso você goste de fato dos meus palpites e ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação, tá bom? Já falei demais, já me enrolei, não sou de me enrolar, bora lá agora analisar os jogos do Domingão, que é o que interessa para vocês aqui no canal. Bom minha tropa, nós estamos passando o carro no bilhete pronto, tá? Dando bilhete pronto atrás de bilhete pronto, é green atrás de green. Mais um green aí para a tropa forrar de graça no bilhete pronto. Os palpites na Superliga a gente desossou, teve gente que me mandou um monte de print forrando de 100 para 400, de 100 para 500, fiquei bem feliz aí com o resultado, porém sempre com muita cautela, como eu falo para vocês, gestão de banca, tá? Evitem também fazer vários jogos no mesmo bilhete, se derem um red em uma coisinha só, já toma red no bilhete todo. Então busquem dois jogos ali, montem odds entre 1,70 a 2,50 no máximo, odds 2, eu trabalho entre odds 1,70 a 2, tá? Conselho do bruxo para vocês, fechou? Mas como que foi aqui os palpites? Vamos dar uma olhada aqui nessa sexta-feira. De forma muito resumida, tropa, como que foi? Foi uma forra geral, tá? A maioria dos palpites aqui deu green, os únicos palpites que deram red, dois foram em cartões, que eu nem sei se abriu cartões, acho que não abriu, na Bet365 eu sei que não abre, só escanteios e gols. Aqui, por exemplo, o primeiro jogo do Beijing, os três cenários bateram, bilhete personalizado e operação simples, e só a gente tomou red em cartões, que eu indiquei menos de 4,5, teve 9. O outro jogo que a gente tomou apenas um red foi o jogo do Shang Tsung, aqui eu indiquei casa vence, no final empataram, então a odd em 85 foi o único red, mais bilhete personalizado, quem montou em gols, mais de um e-mail e escanteios, forrou na Bet365. Até em cartões aqui eu indiquei menos de 4,5 e teve 4. O outro jogo bateu aqui da Superliga da China, os quatro cenários, resultado bacana demais, e o último jogo aqui, a gente só tomou red nos cartões, que eu não sei se abriu, como eu já falei. Então, quem pegou gols, operação simples aqui, na maioria dos palpites da Superliga da China, forrou o bolso, beleza? E no TikTok, como que foi? Apenas um red, tá? Foi no jogo aqui do Erta, pela Bundesliga 2, a gente foi para mais de 1,5 gols, foi apenas 1x0. Cenário de escanteios desse jogo bateu, e na Superliga da Dinamarca os dois cenários bateram, e na Série B os dois cenários bateram também. Ah, Léo, eu quero ver essa planilha com mais calma, com mais detalhe. Link na descrição também para vocês olharem aí a planilha com calma, com cautela, para vocês verem como que está o nosso resultado, fechou? Aqui eu entrego a planilha completa para vocês. Léo, eu quero utilizar essa planilha nos meus métodos, tem vídeo aqui no canal ensinando vocês a utilizar, fechou? Já falei demais, já me enrolei, bora lá agora analisar o jogo do Domingão, que é o que interessa aqui para a tropa. Bom pessoal, vamos começar então pela Suécia, Alvenskan, rodada número 18, Elfsburg enfrenta aí o Sirius. Jogo interessante, o Elfsburg primeiro colocado, cotação 1,30, contra o Sirius que vem mais lá abaixo da tabela, cotação 9 aí para eles vencerem. Na classificação, vamos ver o cenário. O Elfsburg primeiro aqui, muito bem, 17 jogos, venceram 12, muito bom. Fizeram 40 gols em 17 e sofreram 14, estão com saldo de 26 gols. Muito bacana, muito forte aqui o sistema ofensivo do Elfsburg. Já o Sirius vem em 13º, 17 jogos, venceu apenas 4, 21 gols marcados em 17 e sofreram 27 gols. Estão com saldo de menos 6. Aqui eu vejo o jogo para gols, o Elfsburg em casa é muito forte, vem aqui de 2 empates e 3 vitórias. Mais de 1,5 aconteceu em todos eles, mas a cotação está ridícula, a cotação está muito baixa, tá, tropa? Já o Sirius fora aqui, 23 derrotas e 2 vitórias. Mais de 1,5 aconteceu nos últimos 5 jogos. Mais de 2,5 é um cenário para ficar ligado, talvez eu me arriscaria, dependendo da cotação, tá? Aqui também o mais de 2,5 aconteceu em 2 de 5. Deixa eu dar uma olhada aqui nas odds. Ó, mais de 1,5, como eu falei, odd baixa, 1,13. Mais de 2,5, odd 1,44. Eu não me arrisco muito nessa odd, a não ser para montar um bilhete personalizado ou uma fezinha. Para quem quiser utilizar como fezinho mais de 2,5, talvez faça. Mas para bilhete personalizado, eu vou jogar aí na vitória seca ao primeiro colocado, tá? Odd 1,30 aí na vitória do Elfsburg jogando em casa, que vem de um bom desempenho também como mandante. Então é o que eu indicaria para vocês. Cenário de operação simples, não encontrei nada de valor, as cotações estão muito esmagadas, então só vou trabalhar com vocês em escanteios e cartões, caso abra na Betano o cenário de cartões. Em escanteios, o Elfsburg tem uma média de 6,5 cantos e o Sirius tem uma média de 4,8. Eu vou indicar para vocês mais de 6 escanteios. Já para cenário de cartões, 1,8 do Elfsburg contra 1,6 do Sirius. Aqui eu vou indicar menos de 5 cartões na partida, caso libere essa linha na Betano. Se não, vocês só peguem a vitória seca ali ao Elfsburg e operem em escanteios, que já está bacana, vai dar uma odd já para montar com outro jogo e pegarem ali uma odd acima de 1,70. Fechou? Nosso próximo jogo é pela Superliga da Dinamarca, rodada número 3, o Lingby enfrenta o Middieland. A cotação para o Lingby, 3,40 contra o mod 2,10 ao Middieland. O que eu observo aqui na classificação, tropa? É recém a terceira rodada, é muito cedo para a gente já definir aqui critérios das equipes, mas o que eu observo? O Middieland é uma equipe mais ofensiva do que o Lingby, pelos dois jogos que apresentou já no início. Está aqui com 3 gols marcados e nenhum gol sofrido e vem de duas vitórias. Já o Lingby vem aqui em nono colocado, dois jogos, um empate e uma vitória. 3 gols marcados e 4 gols sofridos. Muito provavelmente, tropa, o Middieland vai marcar nesse jogo, certo? Eles fora de casa, como que eles vêm? Eles vêm de três vitórias, um empate e uma derrota. Marcaram nos últimos cinco jogos fora de casa, mais de um e meio aconteceu na maioria. Já o Lingby aqui em casa, eles vêm de duas derrotas, duas vitórias e um empate. Mais de um e meio aconteceu em 3 de 5. E eles sofreram gol dos adversários nos últimos 3 de 5 jogos. É aquilo que eu falei, eu acredito que o Middieland vai marcar fora de casa. O que é que eu vou ver pra vocês? Mais de um e meio, vou trabalhar mais de um e meio. Pra mim é um jogo interessante, jogo ofensivo, tem tendência a ser aberto. Eu vou buscar esse mais de um e meio com uma odd 1,22. Já pra operação simples, empate anula aí. Há o Middieland jogando fora com uma odd 1,50. Empatou, anulou. O Middieland vencendo, a gente ganha. É o que eu traria aqui pra vocês em operação simples. Já pra escanteios, o Lingby tem uma média aí de 4,9 escanteios e o Middieland 4,7. Eu vou operar pra menos 13. Como a média das equipes não é tão alta, se aproxima 8 escanteios por jogo, eu vou jogar pra menos 13. Já pra cenário de cartões, o Lingby tem uma média de 1,5 cartões por jogo e o Middieland 2 cartões por partida. Aqui eu também vou jogar a linha pra menos 5, caso libere lá na Betã. Vamos lá então agora pro Campeonato Brasileiro. Separei jogos aqui interessantes dessa rodada do Campeonato. Rodada número 18 aí. O São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro às 16 horas da tarde. Aqui o que a gente observa? Odd 2,20 ao São Paulo contra uma cotação 3,50 ao Atlético Mineiro. O São Paulo vem melhor classificado. Tá tendo um bom desempenho aqui na competição. Tá em oitavo. Quer melhorar mais ainda, mas já vem de uma boa sequência. Tá com 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 23 gols marcados em 17 e sofreram 16. Tão com saldo de 7 gols. Aqui na race tá coloridinha, mas não tá feia. Já que a situação do Atlético Mineiro já é mais complicada. A race dele está de 3 derrotas e 2 empates. 17 jogos, venceram apenas 5. 19 gols marcados em 17 e sofreram 17 gols. O Galo tem um saldo de gols de 2. É uma equipe que não sofre tantos gols. O que eu vou buscar pra vocês aqui? Jogo pra mim mais equilibrado. Com tendência a ser mais equilibrado. Por mais que o São Paulo seja o favorito nesse jogo, eu não vejo o São Paulo fazendo muitos gols diante do Atlético Mineiro. Então eu vou operar no nosso famoso under. Vou pegar o menos de 3,5. Só vou conferir aqui com vocês a race. Os últimos 5 jogos do São Paulo em casa, 4 vitórias e 1 empate. Menos de 3,5 em 4 de 5. Muito interessante. E o Galo fora, os últimos 5 jogos deu menos de 3,5. Eles vêm de 3 derrotas e 2 vitórias. Não tem jeito, tá? Aqui vai ser o under. Menos de 3,5 aqui. Com uma cotação 1,20. Tá com uma cotaçãozinha interessante pra montar um bilhete personalizado. É isso que eu vou computar pra vocês. Já pra operação simples, eu vou no empate anula ao São Paulo. O Galo não vem numa boa sequência fora de casa e o São Paulo vem melhorando. Então aqui na race, como a gente viu, não perdeu nos últimos 5 jogos. Vamos no empate anula aí. Com uma odd 1,53. Tá bom? Então, já pra escanteios, Léo, o que que tu vai nos indicar? O São Paulo, o Tropa, tem uma média de 8 cantos por partida. É uma média considerada alta. Já o Atlético Mineiro, 4,5. Jogo pra mais de 7, eu acredito que aconteça tranquilamente. Eu vou jogar pra mais de 7. Já pra cartões, o São Paulo tem uma média de 1,9. E o Atlético Mineiro, 3,2. Eu vou jogar a linha pra menos 8. Por mais que o Galo tenha uma média de 3 cartões por jogo, eu não vejo um jogo pra tantos cartões assim. Vou jogar pra menos 8 cartões. Quem não quiser, vai pra mais de 3. Isso aí também vai depender da média do juiz. Vocês conseguem depois, perto da partida, lá na Sofá Scores. Então, antes de vocês fazerem qualquer cenário pra cartões, confiram a média do juiz. Tá bom? Se for acima de 5, joguem pra mais 3. Se for abaixo disso, pode jogar pra menos 8. Continuando pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta o Grêmio às 16 horas também. Cotação pro Vasco, tropa 2,70 contra o mod 2,63 ao Grêmio. Situação do Vasco deplorável, o Vasco é o último colocado, precisa vencer a todo custo. Já era pra ter vencido há muito tempo, mas não consegue ter um bom resultado. Já o Grêmio vem com uma consistência muito, mas muito maior. O que a gente observa aqui? Classificação. O Grêmio é o quarto colocado, 16 jogos em seu 9, tem uma boa sequência de vitórias. 26 gols marcados em 16 e sofreram 21. Estão com saldo de 5 gols. Já o Vasco, tropa, vem em último colocado. 16 jogos, venceram apenas 2, empataram 3 e perderam 11. É uma equipe que perdeu 11 jogos de 16. Tá triste a situação do Vasco. 12 gols marcados em 16 jogos e sofreram 28 gols. Estão com saldo de gols de menos 16. Deixa eu dar uma olhada no Vasco em casa. Eles vendem 4 derrotas e 1 vitória. É uma equipe que vem perdendo bastante jogos, mas perde por poucos gols. Talvez eu operaria por menos 3,5 aqui. Talvez. Eu posso parecer maluco, mas o Grêmio vai jogar fora de casa. Se fosse o Grêmio em casa, situação completamente diferente, muito mais para over. É jogo para mais de 1,5? Talvez. Por essa situação complicada do Vasco, o Vasco vai ter que abrir o jogo. Pode ser um jogo aberto. Jogo para mais de 1,5 para quem quiser fazer. Mas eu também não vejo jogo para mais de 3 gols. Então eu operaria talvez para under. Vai depender do Grêmio fora também. Eles vêm de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. Menos de 3,5. Olha só. Aconteceu nos últimos 5. É um cenário que me atrai. O Grêmio sofreu gol dos adversários nos últimos 3 jogos dos mandantes. Talvez eu operaria para mais de 1,5 e menos de 3,5 eu também faria. Vamos dar uma olhada nas cotações. Mais de 1,5 para quem quiser fazer. Ó, de 1,36. Interessante essa cotação. E o menos de 3,5 que eu gosto. É o under, não tem jeito. Cotação 1,29. Eu vou para esse under aí, menos de 3,5. Tá bom? Para a operação simples, o que você indica? Vou indicar para vocês o empate anula. Vou indicar para vocês o empate anula a favor do Grêmio, né? Obviamente, a cotação aqui, 1,83. É uma cotação interessante para um time que vem bem fora de casa e o Vasco não vem nada bem. Então, só venceu dois jogos ali de 16. Dupla chance aí ao Grêmio num empate anula. Tá bacana. Cotação 1,83 é o que eu vou computar. Já para escanteios, o Vasco tem uma média de 5,9 cantos e o Grêmio 4,8. Aqui para mim é jogo para mais de 7. Já para cenário de cartões, 2,6 do Vasco contra 2,6 também do Grêmio. Jogo para mais de 3, no meu ponto de vista. É o que eu indicaria aqui para vocês nesse jogo. Continuando também pelo Campeonato Brasileiro, às 18h30, o Coritiba enfrenta o Red Bull Bragantino. O Coxa jogando em casa. Odds 2,80 ao Coritiba, que não vem muito bem, tá lá embaixo na classificação. Contra o mod 2,50 ao Red Bull Bragantino, que já vem mais no meio da tabela. Vamos ver aqui a classificação, os resultados certinhos. O Red Bull Bragantino tá em sexto. 17 jogos, 7 vitórias, 7 empates e perdeu 3 apenas. 25 gols marcados em 17 e sofreram 16. Talvez uma dupla chance faça sentido ao Red Bull Bragantino. Perderam apenas 3 jogos de 17. Muito interessante. Já o Coritiba vem em 18º. 17 jogos, venceu 3, empatou 5 e perdeu 9. É, uma dupla chance faz sentido ao Red Bull Bragantino para quem quiser fazer. Tá? Venceram apenas 3 jogos de 17. 17 gols marcados e 32 gols sofridos. O sistema defensivo do Coxa é horroroso. Menos 15 gols aqui na race. Vamos dar uma olhada no desempenho do Coxa em casa. Eles vêm aqui de duas vitórias, duas derrotas e um empate. Se recuperaram bem nos últimos dois jogos, hein? Tudo bem que pegaram ali o América Mineiro, mas venceram o Fluminense por 2x0. Menos de 3,5 aconteceu em 4 de 5. Um cenário que eu tenho que falar pra vocês. E mais de 1,5 aconteceu em 3 de 5. Já o Red Bull Bragantino jogando fora. 23 derrotas, uma vitória e um empate. O Red Bull Bragantino fora nos últimos 5 jogos não vem tão bem assim. Menos de 3,5 aconteceu nos últimos 4 de 5 jogos. E mais de 1,5 aconteceu em todos eles. Vamos lá, dois cenários pra vocês também. Eu sou da tropa do Under. Eu vou pro Under. Mas quem não quiser fazer, vai pro mais de 1,5. Eu vou fazer um Under porque o Red Bull Bragantino vai jogar fora de casa. Tá? Contra um time que precisa vencer. Então eu vejo um jogo mais retrancado. Mais de 1,5, odd 1,33. Pra quem quiser fazer o Over. Menos de 3,5. Cotação aqui, 1,29. Eu vou operar nesse menos de 3,5 aí com uma odd 1,29. Já pra operação simples não encontrei nada de bacana pra vocês aqui nesse jogo. Então só vamos operar em escanteios e cartões. O Coritiba, em cantos, tem uma média de 7,7 escanteios. E o Bragantino, 5,8. Eu vou operar pra mais de 7 escanteios aqui também. Já pra cenário de cartões, o Coritiba, 2,4. Cartões por jogo. E o Bragantino, 2,5. Pra mim também é jogo pra mais de 3 pela relevância da partida. O Coritiba precisa vencer. Acredito que faça mais faltas. Jogo pra mais de 3 cartões. E pra gente finalizar aqui nosso último jogo aqui do YouTube. Separei o jogo do Cruzeiro versus o Botafogo. Os outros palpites estão lá no TikTok, hein? Quem quiser vai lá assistir. Tá bom? Vamos ver a cotação aqui pro Cruzeiro. Odd 2,45 ao Cruzeiro. Contra um Odd 3 ao Botafogo. Jogo também às 18,30. Botafogo, tropa. Líder aí da competição, disparado. Logo, logo, eu acredito que já vai ganhar o título. Tá jogando muito bem. Eles tão jogando todo o jogo como se fosse uma final. Então eles tão muito concentrados nesse título. Eles querem muito vencer. É nítido isso. Até dentro de campo a gente observa o quanto que eles querem ganhar esse Brasileirão. Então o que a gente observa aqui na classificação? Eles tão aqui, ó. Em primeiro, como eu falei, 17 jogos. Venceram 14. Eles venceram 14. Empataram 1 e perderam apenas 2. 32 gols marcados em 17 e sofreram 10. Tão aqui com um saldo de 22 gols marcados. É o maior saldo de gols da competição. 43 pontos disparados aqui na frente. Se eles vencerem, vão a 46. Vai ser muito difícil buscar o Botafogo. Essa é a realidade. Tá? Vai ser muito difícil buscar o Botafogo aí e tirar o título deles. Pelo que eu observo o quanto eles estão centrados, eu acho muito difícil. Já o Cruzeiro aqui, ó, vem em décimo colocado. 17 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 19 gols marcados em 17 e sofreram 15. Tão com um saldo de 4. Se eu olhar aqui, ó, tropa, vamos ver. O Cruzeiro, eles vêm de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Eles não vêm muito bem em casa, como a gente observa. Só venceram 1 jogo de 5. Já o Botafogo fora, olha só. 4 vitórias e 1 empate. Se eu arrastar mais pra baixo, dos últimos 10 jogos, vamos pegar aqui os últimos 6, ó. Eles não perderam os últimos 6. O último jogo que eles perderam foi contra o Atlético Paranaense, por 1x0 apenas, dia 3 do 6 de 2023. Então aqui, eu vou indicar pra vocês a dupla chance, tá? Pra quem quiser fazer, ódio em 53. Isso aqui já é até como operação simples, tá? Operação simples, essa cotação pra mim tá bacana demais pro Botafogo com uma ódio em 53. Esse jogo pode terminar empate que a gente vence. Já pra bilhete personalizado, pelo fator do Botafogo jogar fora de casa, eu operaria pra menos de 3,5. Por quê, Léo? Para de ser maluco. O Cruzeiro, tropa, nos últimos 5 jogos em casa, olha só. Todos os jogos deu menos de 2,5. Então, por mais que é uma equipe que não venha tão bem em casa, não sofre tantos gols. Eu vejo um jogo pra menos de 3,5, principalmente pelo fator do Botafogo jogar fora de casa. Dos últimos 5 jogos aqui do Botafogo fora, 4 de 5 deu menos de 3,5. Então, é o que eu indicaria também pra vocês pra bilhete personalizado. Quem gosta do under, essa aqui é a rodada, no meu ponto de vista, muito boa pra under, tá? Menos de 3,5 aqui pra quem quiser fazer. Ódio 1,25. É o que eu vou indicar pra bilhete personalizado. Operação simples é aquela dupla chance ao Botafogo com uma ódio em 53. Quem não quiser pegar dupla chance e quiser pegar uma cotação um pouco melhor, pega o empate e anula ao Botafogo. Só que aí o Botafogo precisa vencer pra vocês ganharem. Já pra cenário de escanteios, o Cruzeiro, Tropa, tem uma média de 10,3 escanteios pro jogo. É uma equipe que tem uma média bem alta de escanteios. E o Botafogo, 3,4. Como a média do Botafogo é baixa e eu acho que eles vão ditar mais o ritmo do jogo, é o que eles gostam de fazer, eu vou operar pra mais de 6. Eu poderia jogar pra mais de 7, mas eu vou colocar pra mais de 6 escanteios, tá bom? Já pra cenário de cartões, 2,5 do Cruzeiro contra 2,7 do Botafogo. Aqui eu vou operar pra Under, menos de 8 cartões na partida. Ah, Léo, onde é que eu vou encontrar essa linha alta pra menos 8? Lá na Bet365, tá bom? Lá vocês encontram aí essas linhas que eu tô falando pra vocês. A Betana, ela reduz as linhas pra vocês tomarem Red com mais facilidade. Então, por isso que eu indico a maioria das operações lá na Bet365, tá bom? É a indicação do Bruxo aí, Tropa, pra vocês operarem nesse domingão. No nosso bilhete pronto desse domingo, como que a gente vai? A gente vai pra menos de 3,5 gols no jogo do Grêmio e a gente vai também pra menos de 3,5 no jogo do Bragantino. Forma o bilhete com uma odd 1,65. É a tropa do Under. Quem não quiser pode alterar esses cenários aqui e fazer o Over. Mas eu vou pegar o menos de 3,5 aí nesses dois jogos com uma odd 1,65. Pra mim tá bacana, tá bom? Caso vocês tenham gostado dos meus palpites, não esquece. Só fortalece aí naquele like, se inscreva no canal se não for inscrito. E não esqueçam, se quiserem mais palpites desse domingão, tem lá no TikTok. Corre lá e assiste, porque tem mais 4 jogos que eu deixei lá pra vocês. Fechou? Era isso, minha tropa. Sorte pra nós, sorte pro bilhete. E vejo vocês amanhã, se Deus quiser. Grande abraço do Bruxo e até amanhã. Valeu!